Vamos ver, eu fui de fuzil e de fusão linear, vamos ver se... Ih, a desculpa, a desculpa. Não, ué, é teste. Posso ter aumentado mais o dano ainda do que eu já dou. Aí se ele deu mais dano, vai ficar rindo de todo mundo. É, lógico, claro. Ué. Não, mais dano eu acho que ele não deu não. Será? AAAAAAA! Nossa, mano, que hack é esse, velho? Chupa! Não foi só nem mais dano, foi o dobro só, praticamente. Não, o dobro não, né? É, o dobro também não, né? Nossa, velho. Valeu, rapaziada, valeu, falou. Nossa, depois eu vou até sair fora mesmo, velho. Falou. Nossa, puta que laberda, que espada de merda se tivesse que a Galahorn tinha dado mais dano, velho. Nunca eu soube, com a Galahorn tinha dado 700 mil? Deu um milhão? É, é. Valeu, rapaziada, até a próxima. Valeu, nossa, que vergonha. Falou. Valeu. Valeu.